Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar, a absoluta, TVN. Olá, bora viajar? Meu nome é Helena Oliveira e a gente está começando hoje pela TVN Brasil, canal 55, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, canal 14, Anápolis e pelo YouTube. Hoje também transmitindo pelo Instagram, Bora Viajar, Viagens Turismo, o programa está no ar. Bora Viajar e vamos falar hoje sobre viagens e inteligência emocional. Olha só que casamento, né? O que vai acontecer desse casamento aqui de viagens misturado com inteligência emocional. Meu convidado já está aqui no estúdio, já já eu vou chamar, mas agora nós vamos assistir um vídeo diretamente de gramado. Olá, bora viajar? Eu sou a Larissa, sou da agência Vila Viagem, a de Serona e da minha amiga e da minha irmã 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 e da minha irmã. Então é isso, a Larissa da minha irmã e 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 da minha irmã Já vai deixar seus comentários E fica conosco, porque nós vamos fazer sorteios De alguns prêmios aqui no final do programa E tem algumas coisas que vão vir diretamente de gramado Então aguarde, acompanhe o programa E eu vou fazer um pedido para você muito especial Que está assistindo esse programa, essa live aqui Compartilha, envia para os seus amigos Envia para a família, envia para todo mundo aí Porque quem estiver ao vivo com a gente Quando a gente alcançar aqui 100 pessoas assistindo Nós vamos então fazer essa premiação, esse sorteio de prêmios No programa Bora Viajar E para quem está com a gente hoje também pelo Instagram Arroba Bora Viajar, Viagens Turismo Corre aí, entra no YouTube, na live TVN Brasil ao vivo, corre lá Vai para o YouTube que a gente vai sortear E você pode ganhar esses prêmios de hoje Todo mundo está no Instagram, já acompanhando aqui Entra aí no YouTube, assiste com a gente Faz seus comentários, deixa seus comentários Que a gente vai estar fazendo esse grande sorteio aqui Tanto da agência Bora Viajar, Viagens e Turismo Como do convidado Flávio Sanches Que já está aqui comigo e já já nós vamos conversar Agora vamos assistir alguns vídeos de uma festa Porque o programa é sobre viagens Mas é também sobre eventos, entretenimentos, lugares, gastronomia Tudo que envolve aí o turismo, as viagens E os lugares que a gente tem para conhecer Os eventos que a gente tem para participar Então aqui em Brasília já virou tradição Todo ano no mês de agosto Quando todo mundo já fez aquelas suas festas juninas e julinas Vem do mês de agosto a festa do milho A festa do milho acontece aqui no Distrito Federal É uma grande atração já há muitos anos Vamos assistir os vídeos, depois eu vou comentar Mas lá não tem só milho não É festa do milho, mas tem uma vasta gastronomia A gente tem um recadinho do chefe Que organiza essa grande festa aqui no Distrito Federal Fora de Época Festa do milho Vamos assistir os vídeos Direto aqui na festa do milho Preparando um acarajé Olha aí Durante a festa do milho aqui na Igreja Batista da Vitória Acontece também um bazar E tem roupa aqui, olha o preço Três reais Olha o tanto de roupa que tem aqui Para que todo mundo possa escolher E levar sua peça Roupas lindas, olha aqui Muita doação aqui, muita roupa Boa sendo vendida Bijuterias Na festa do milho Que acontece todo ano aqui na Igreja Batista da Vitória Olha aqui E agora a gente vai conversar aqui com a pessoa que está À frente desse bazar Qual o seu nome? Dani Você é que organiza aqui todas as peças? Nós organizamos Principalmente as mulheres da igreja A gente se reúne e organiza o bazar E as doações são feitas durante o ano? Durante o ano nós arrepanamos O pessoal da igreja Tem muita gente de loja também Que nos ajuda E esse ano nós recebemos uma doação enorme Da escola parque Anísio Teixeira Onde a Bia trabalha Ah que maravilha Viu? Parabéns Muito obrigada Festa do milho É lindo Obrigado pela presença aqui Fazendo acarajé na festa do milho Aqui vai ser a bazarista da vitória O acarajé no baiano Aê Bora viajar É lindo Parabéns Tem um programa maravilhoso Um programa leve de assistir Com muita dica de viagem Você tá de parabéns E eu quero ir lá É isso aí Na semana passada a gente fez um programa aqui sobre a Bahia E vende esse acarajé todo aí Quem não tem vontade de comer Na festa do milho também tem acarajé Pastor Ranufo da igreja Batista da Vitória Realiza todos os anos essa grande festa aqui em Brasília No Distrito Federal Já é um sucesso É guardado E lá eles tem também um bazar Foi o que mais me impressionou Eu tava fazendo a cobertura Mostrando toda a gastronomia O pastor Ranufo esse ano foi participar do Masterchef Na TV Bandeirantes Um programa de gastronomia Então eu fui lá pra fazer a cobertura das comidas E da festa Tem forró Quem disse que festa de crente não é alegre Então tem banda de forró, gospel É muito legal Mas eu descobri uma outra coisa durante essa festa do milho Que é um bazar Que eles fazem lá E vocês viram aí Peças por 3 reais Peças novas Várias lojas doam essas roupas durante o ano Muitas doações E eles então preparam tudo lá Com todo carinho Vale a pena conhecer Já fica a dica aí Pra 2024 Ninguém perder a festa do milho No mês de agosto Aqui no Distrito Federal Quem é daqui vai Quem não é Vem, vem Bora viajar Chega aqui Vale também pra lá Eu quero aproveitar E deixar aqui um abraço Mandar um abraço Pra Mariazinha Lá do salão Maria Flor Que tá nos assistindo Que já deixou aqui o seu comentário Então um grande abraço pra Mariazinha E eu quero aproveitar Já que eu mandei esse abraço Pra Maria Flor Salão de Beleza Em Águas Claras Também falar dos nossos apoiadores A Chapada Imperial Nós temos aí na tela Pra você que tá pelo YouTube O link da Chapada Imperial As redes sociais Arroba Chapada Imperial No Instagram Também Maurício Naziazene Imóveis Porque eu sempre falo Que é muito bom viajar Mas o melhor de toda viagem É voltar pra onde? Pra casa, né? Então se você quer comprar Ou alugar um imóvel Procura aí Maurício Naziazene Imóveis Também Com o link aí Deixando pra vocês aqui Nos comentários Aí fixado Pra todo mundo Poder conhecer E entrar em contato Com o Maurício Aproveitar também Agradecer O apoio de Antony Designer Que faz as nossas artes Toda semana Pra esse programa Ao Salão Nagô O ano Semana passada Como foi um programa Aqui falando da Bahia E tinha um convidado Também trazendo Algumas informações E falando da capoterapia A gente até fez Um movimento aqui Uma dança Então eu fiz Umas trancinhas Nagô E quem fez Foi a Drica Lá do Salão Nagô Em Águas Claras Também Fechamos uma parceria Ela também nos apoia Aqui no programa Bora Viajar Então a todos Esses apoiadores Eu quero deixar O meu abraço E quero agora Se inscreveram aí Já acionar o sininho Para não perder Então faça o mesmo Compartilha Curte Comenta Acione o sininho Igual fez o pessoal Que está lá no Amapá Um abraço grande Para o meu amigo Argemiro Falcão E família Nos assistindo em Macapá Lá na Amazônia Manaus Itacoatiara No Pará Em Belém E também lá em Santarém Mandar um abraço Para os nossos amigos De Belém e Santarém Nossos clientes Amigos Quero mandar um abraço Para o Ceará Gente O Ceará É um estado Maravilhoso A Terra do Sol Um abraço Para a Bena Para a Raul Lá do nosso grupo De cicloviagens Inclusive em outubro Eu vou estar com essa turma toda Em Foz do Iguaçu Vamos fazer uma cicloviagem E mostrar tudinho aqui Para você No programa Bora Viajar Em outubro Minas Gerais A família da Agnes Está nos assistindo E toda a nossa audiência Lá em Minas Gerais Pelo canal 55 E também pelo Youtube Rio de Janeiro Um abraço Para Esther Freitas E família Canal 55 Também Youtube Espírito Santo Um grande abraço Para a família Imperial Que a Chapada Imperial Nos apoia aqui Eu sei que Tem pessoas assistindo Também lá no Espírito Santo Distrito Federal Para todos os nossos amigos Aqui de Brasília E nossos apoiadores Todo mundo que está aqui Dando essa audiência Que nos alegra muito E que a gente fica Bastante feliz Assim que tiver 100 pessoas Nessa live aqui Nós vamos então No final do programa Sortar alguns prêmios Fica com a gente Compartilha E acompanhe o programa Agora Eu quero falar De uma Outra situação Eu fiz uma live Essa semana Pelo Instagram Com um repórter De uma cidade Lá do interior Do Maranhão Para onde eu quero Mandar um abraço A cidade de Cândido Mendes Que está todinha Hoje ligada Aqui no programa Ficou ligadinha Na live também Com o meu amigo Moisés O Moisés Ele ficou famoso Ele viralizou Com um vídeo Por que aconteceu Nesse município Nesse município Lá no estado Do Maranhão Um abraço Para quem está Em São Luís Também nos assistindo Em todo o estado Mas especialmente Para a cidade de Cândido Mendes Que nos acompanha Então eu quero mandar um abraço E falar o que aconteceu A gente vai mostrar Aqui no programa Fiz uma live com ele Todos os canais De televisão Toda a mídia Viralizou esse vídeo Do Moisés E essa situação Que está sendo investigada Então a gente vai assistir agora Você fica de olho Para ver O que aconteceu Lá no município Do Maranhão Caiu o dinheiro do céu Choveu o dinheiro Vamos assistir? A quantidade de dinheiro Já começou Na cidade de Cândido Mendes Ninguém mais aguenta É dinheiro Para todo mundo 300 mil reais É muito distribuído Na cidade de Cândido Mendes Que o prefeito Deu para Soprar o vereador E o povo Foi a loucura Atrás de dinheiro Olha um monte de dinheiro Quem quer dinheiro A rádio lá de trás Não aguentou Assegura Muito dinheiro Para o povo De Cândido Mendes Um monte de dinheiro Que a bota vai dar O povo Eu quero Doer muito dinheiro Na rádio Lá de trás Ninguém aguenta Muito, muito dinheiro É segundo O povo A cabra fumou Atrás do Maranhão E o dinheiro Tá caindo na rua De nossa cidade É muito 300 mil reais Foi doado Aqui pelo Vereador Saba Basílio Para o povo De Cândido Mendes A cobra Tá fumando Tem garra Sem garra Tem garra Sem garra Aqui O bicho Pegou 300 mil reais Ele tá sendo distribuído Lá vem dinheiro Lá vem dinheiro Da porta Da porta Da prefeitura Da janela Para todo mundo Então é isso 300 mil reais Caindo 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 pela janela Da prefeitura Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Isso foi o que aconteceu lá Mas tirando a parte política Que a gente não vai comentar aqui Somos totalmente imparcial Nesse programa Eu quero destacar O repórter da cidade Esse rapaz Ele é vendedor de picolé Vendedor de pipoca E ele resolveu abrir o celular E começar a gravar Algumas coisas pela cidade Que acontecem Ele cobra das autoridades Da gestão atual As ruas esburacadas Ele mostra muita coisa Os acontecimentos políticos Ele é um comentarista Lá da cidade E nesse dia Ele fez então Esse vídeo Viralizou Nas redes sociais Em todas as redes de TV Também Grandes emissoras Fizeram entrevistas Foram até esse interior Entrevistar o Moisés Que ficou muito famoso Quem quiser assistir a live Com ele Com exclusividade Tá lá no meu Instagram Arroba LHelena Underline Oliveira A live com ele Tá gravada E eu não poderia deixar De mostrar aqui Mais uma vez Mais uma vez não Pela primeira vez aqui Na TVN Brasil No programa Bora Viajar Esse vídeo Porque na semana passada Nós comentamos aqui Aconteceu alguma coisa Lá no interior do Maranhão Eu conto ou não conto E ficou no ar E eu deixei pra contar Hoje pra vocês Então foi isso que aconteceu Tá contado aqui E eu quero aproveitar Falar já sobre o meu convidado Porque o meu convidado Tem alguma coisa a ver Com esse dinheiro todo Não o dinheiro que caiu Lá no interior não Mas com dinheiro Porque ele é um especialista Em inteligência emocional Então nós vamos falar hoje De viagens Do sonho de viajar Vários destinos Vamos falar Da dicas de viagem Que esse programa é pra isso Então até o final A gente vai voltar aqui Dando dicas Já temos aí os prêmios Lá de Gramado Que a minha amiga Larissa Está hoje em Gramado E mandou aí alguns brindes Alguns prêmios Pra gente sortear aqui no programa Nossa parceira A Vai de Viva Então nós vamos falar muito Sobre destinos Viagens Dos sonhos E o Flávio Sanches Vai nos falar Como realizar essas viagens Realizar esse sonho de viajar Pra onde você quiser Ele vai ensinar Passo a passo aqui Como você faz Pra realizar a sua viagem Dos sonhos Mas eu conheci o Flávio Como Treinador Que ele é treinador de pessoas Do desenvolvimento humano Ele vai já se apresentar Pra vocês Então é uma pessoa Muito interessante Que eu não poderia deixar De trazer aqui Ele é meu mentor Eu fiz um processo De mentoria com ele Que muito me ajudou Inclusive pra eu estar aqui Hoje Sendo apresentadora Desse programa Então devo muito ao Flávio Já já ele vai Estar aqui se apresentando Nós vamos conversar Mas eu conheci o Flávio Na seguinte circunstância Eu estava fazendo um curso De inteligência emocional Um treinamento Enfim, uma mentoria também E o Flávio foi convidado Pra dar uma aula Nessa mentoria E nesse dia Aliás foi numa noite A aula foi durante a noite O Flávio pegou Várias tédulas de dinheiro Como o vereador fez 50 e 100 reais Exatamente as mesmas notas E ele esfregou no rosto dele E ele falou E ele passou na boca E ele jogou Passou no cabelo Aliás o Flávio não tem cabelo Passou na careca Viu? E aí vocês já conhecem O Flávio Ele vai contar mais essa história Eu fiquei com nojo Gente Eu fiquei com nojinho Porque eu falei Gente, dinheiro Como é que ele esfrega o dinheiro assim Sujo Dinheiro é sujo Então ele vai explicar pra gente Se o dinheiro é sujo ou não é Ele vai falar dessa situação E foi assim que eu conheci o Flávio Nos tornamos amigos Ele, como eu já falei É meu mentor também E é uma grande figura Uma grande pessoa Vou convidar aqui Pra se apresentar pra vocês Flávio Sanches Flávio Agora é com você Uma excelente noite Pra todos vocês Obrigado Helena Pelo espaço Gratidão imensa por estar aqui E eu tava aqui sorrindo Lembrando dessa situação inusitada De quando a gente se conheceu E de como que nós chegamos nesse ponto Realmente foi um momento ali Em que eu senti a necessidade De mostrar pras pessoas Que estavam naquela aula De uma forma material O que era ter O que a gente vai falar muito aqui Sobre que é ter uma crença sobre dinheiro O que eu acredito sobre dinheiro E como isso pode determinar A forma com que eu gero prosperidade Na minha vida Então, nesse momento inicial Eu quero só reforçar aqui Minha gratidão por estar aqui Nesse seu programa É uma honra pra mim Poder ver o quanto você está avançando Crescendo Porque todos nós merecemos Uma vida de abundância Prosperidade e paz E eu tô vendo isso acontecer Na sua vida Vendo acontecer na sua vida E que pode acontecer na sua também Que tá assistindo a gente A partir de alguns gatilhos A partir de algumas chaves viradas Coisas que vem acontecendo com a Helena Outras pessoas que a gente vem treinando E você pode ser a próxima pessoa A ter algumas chaves viradas Pra começar a gerar mais prosperidade Na sua vida Em todas as áreas da sua vida Muito obrigado Excelente noite pra você Pra você que me trouxe aqui, Helena Flávio, agora eu quero que você Se apresente falando O que você faz, né? Tem aí um instituto Que você tem esse instituto Tudo voltado pro desenvolvimento humano Pra inteligência emocional Pra capacitação Então, fala mais sobre você Pois bem, então Sou Flávio Sanches Sou treinador de inteligência emocional Essa é uma missão que eu assumi na minha vida E há cerca de oito, nove anos Eu venho ajudando pessoas A construir uma vida com abundância Prosperidade e paz Porque eu acredito Eu acredito firmemente Que todos nós temos algo Que alguém tá precisando E o ato de servir O ato de gerar valor Na vida das outras pessoas É um degrau do desenvolvimento humano Do nosso desenvolvimento Que traz, faz, nos ajuda A construir prosperidade E a prosperidade e a abundância Está no caminho de construir a paz Na nossa vida Quando eu falo de paz Eu não falo de paz Como ausência de conflito Mas a paz de fazer aquilo Que você nasceu pra fazer E eu venho treinando pessoas Nesse tempo todo Mais especificamente Nos últimos dois anos A gente entendeu A necessidade E a missão De estruturar o nosso negócio Como um instituto De desenvolvimento humano Então nasceu o Instituto Realize Que já no seu primeiro ano Treinou aí 512 pessoas De forma presencial E já no segundo ano Que a gente tá vivendo agora No mês de agosto A gente vai bater a marca De mil pessoas treinadas Já esse ano Em todas as nossas palestras Workshops Treinamentos Informações Isso pra mim é uma honra Um prazer Poder falar isso pra vocês Porque a maneira Com que eu assumi De ajudar as pessoas A terem mais inteligência emocional Mais autoconhecimento Autoreflexão Auto amor Auto estima E tudo aquilo Que é necessário Pra que uma pessoa Possa entender O que de fato Ela nasceu pra fazer E caminhar nessa direção É o que eu venho fazendo Sou especialista Em inteligência emocional Programação neurolinguística Uso muito de neurociência Nos nossos treinamentos E uma série de outras Habilidades E formações Que eu fiz Que eu coloco A serviço Dessa missão De treinar pessoas Pra serem mais felizes Terem mais prosperidade Mais abundância E mais paz Na sua vida Esse é o meu trabalho E é por isso Que eu convidei o Flávio Sanches Pra vir aqui nesse programa E reforçando Que eu sou fruto Viu Flávio Desse seu treinamento Dessa sua missão Inclusive eu participei De vários treinamentos Do Flávio Ele já me ajudou bastante Eu também Até fazer um treinamento Lá no Power Work Anima Mandar um abraço Pra nossa amiga Nádia E foi muito Uma experiência muito boa As várias lives Que eu fiz Também tive O desafio Dado pelo Flávio Sanches Ele gosta de dar desafio Pra gente Viu? Então ele me desafiou Eu fiz muitas lives Talvez Essas lives Me trouxeram aqui Pra TVN Brasil Também E devo muito ao Flávio Então eu quero Falar Tenho a honra Que eu fui madrinha De uma das primeiras turmas Do Instituto RLT Um treinamento Que ele tem Que ele vai falar Depois aqui no final Pra vocês E o Flávio vai trazer Um dos prêmios Pra vocês Que estão nos assistindo Aqui no chat Agora eu quero saber Do nosso câmera Se já temos aí 100 pessoas assistindo A nossa A nossa conversa Aqui O nosso programa Já temos aí Celso? Ainda não tem Então você que está aí Nos assistindo Corre Compartilha Quem está no Instagram Com a gente Vai lá pro YouTube Entra na live Quando tiver 100 pessoas Assistindo essa live Vamos fazer os sorteios E um desses prêmios Vai ser ofertado Pelo Flávio Sanches Ele vai já falar o que é E os outros prêmios Irão lá de gramado E muitas dicas de viagens Pra você Agora eu quero saber Do Flávio Que as pessoas Devem estar pensando Mas o que é Que tem a ver Inteligência emocional Com viagem? Flávio Você é a melhor pessoa Pra falar isso Pra quem está nos assistindo Precisa de inteligência emocional Pra viajar Ou pra realizar uma viagem? Vamos lá então Vamos fazer essa associação Que surgiu Desde as nossas primeiras conversas Quando a gente preparava Esse momento Esse bate-papo aqui O que tem de comum Inteligência emocional Do tema Inteligência emocional Do tema viajar Quando eu penso em viajar E talvez você Tenha uma percepção Um pouco diferente Eu penso Em fazer algo novo Conhecer pessoas novas Culturas novas Me permitir viver Por um tempo Algo diferente E isso traz Uma sensação de bem estar De alegria De entretenimento Isso me tira De repente De uma rotina Da rotina do meu trabalho Diária Semanal Mensal Me coloca num outro espaço Num outro momento Em que eu me sinto mais alegre Eu posso me permitir Fazer coisas diferentes Enfim Às vezes eu realizo Um sonho Às vezes é um sonho De conhecer um lugar E quando eu falo Um sonho Aí a gente começa A se aproximar Da relação do tema Viajar Com o tema Inteligência emocional Porque uma pessoa Que sonha Uma pessoa que tem sonhos Pequenos Médios Grandes É uma pessoa Que vai precisar De recursos Para materializar Para realizar esses sonhos E vou contar uma coisa Para vocês Às vezes Algumas pessoas acham Que o único recurso Que eu preciso Para realizar um sonho É dinheiro Dinheiro sim É importante E necessário Sem dinheiro Senão vai realizar sonho E provavelmente vai ter Mais dificuldade para viajar Claro Eu tenho várias opções De viagem Que você pode fazer Com mais Menos recursos Enfim Não é essa a questão Mas existe um recurso Que vem antes E esse recurso Não tem a ver com Dinheiro Não tem a ver com Recursos materiais É algo que está Por trás Do que as pessoas Decidem de alguns comportamentos Algo que está ligado Exatamente com a maneira Com que eu penso E com que eu encaro o mundo E está ligado diretamente Com a minha inteligência emocional De entender que eu posso Que eu mereço De que é possível Realizar isso E muitas pessoas Às vezes deixam de viajar Se permitir um passeio diferente Às vezes para um lugar próximo Porque elas não acreditam Que podem Não acreditam Que tem os recursos necessários Às vezes não acreditam Que é possível E mais Pasmem Tem pessoas que Às vezes não acreditam Que merecem Que merecem Realizar aquela viagem Receber Aquele presente De si mesmo Desfrutar De momentos Em que ela vai Se conectar Com outras pessoas Com outra rotina Ela vai fazer algo diferente Às vezes a pessoa Criou uma crença E essa é uma chave Importante De que ela precisa Acordar de manhã cedo Trabalhar o dia inteiro Trabalhar a semana inteira Pagar as contas E não pode fazer mais nada Às vezes porque o orçamento Está apertado Às vezes porque ela tem Obrigações com outras pessoas E ela não se permite sonhar E quando o sonho Tem a ver com viagem Ela não se permite Viajar Realizar Então quando a gente Está falando de inteligência Emocional e viagem A gente está falando No caminho do sonho De realizar sonhos De se permitir E aí passa Uma chave interessante Dois conceitos Muito interessantes Um que é E importantes E essenciais É a permissão Às vezes a gente Não faz coisa Na nossa vida Por falta de permissão De se permitir E não se permite Porque não se sente Merecedor Não se sente merecedor É como se você Trabalhasse a vida inteira E existem pessoas Que são assim Conquistasse algo grande Eu vou dar um exemplo Meu Que não tem a ver Exatamente com viagens Mas tem pessoas Que fazem exatamente A mesma coisa Ligada a viagens E quando aquilo acontece Quando de fato Você tem aquilo Alcançou aquele resultado É como se aquilo Não pertencesse a você Como se você Não fosse legítimo Quando você chegasse Comprou as passagens De avião Para fazer A viagem dos sonhos Olhasse para aqui E falasse assim Isso não está acontecendo Isso não é comigo E às vezes Acontece até algo Que sabota aquela viagem Por quê? Porque a pessoa Às vezes não tem Uma crença De que merece Quando eu troquei de casa A gente mudou Sai de uma casa De 50 metros quadrados Para uma casa De quase 200 metros quadrados Eu ia apresentar Para os meus amigos Ali do setor Que eu mudei Para um bairro Onde eu tinha morado Quando eu era criança Eu tinha vergonha De mostrar minha casa nova Alguma coisa Me envergonhava Por quê? Porque eu estava Em uma condição melhor Do que os meus amigos Era como se eu não fosse merecedor É como se você comprasse Enfim aquele pacote Da viagem dos sonhos E quando as pessoas Fossem perguntar para você E para onde você vai? Ah, eu vou para tal lugar E aquilo parece que fosse Ilegítimo Você não pudesse fazer aquilo Como se você sentisse Uma pontinha de vergonha Não se sentisse merecedor Então a inteligência emocional Passa por você Primeiro Entender seus recursos Se conhecer Se regular as próprias emoções Ressignificar crenças Que te bloqueiam E aí sim A partir daí Começar a construir Sonhos Numa imagem mental Até que ela se torne Material Então quando eu falo De inteligência emocional E falo de viajar Eu estou falando De realizar sonhos E eu já deixo até Um questionamento Para você que está Me ouvindo agora Quais são os seus sonhos? Que lugares você sonha conhecer? Que viagem que você ainda não fez Que quer fazer? E que viagens que você já pode fazer Ou já poderia ter feito Que não são tão grandes Tão dispendiosas Que você ainda não fez Porque simplesmente não se permitiu Fica uma reflexão Para esse momento Que eu acho que é válido É muito válido Muito, muito, muito válido E aí o pessoal está comentando aqui A Ana lá do Ceará Lá de Fortaleza Ana Castro Nossa amiga Falando ali Amo viajar Muito bom o programa de hoje Muita gente falando Que quer viajar Que gosta de viajar Quer saber as novidades As dicas Mas então o Flávio falou aqui Para vocês Quais são os seus sonhos? E qual o destino Você quer conhecer? O que está faltando? Então deixa aqui nos comentários Para onde você quer ir? Coloca aqui que a gente quer ver Qual o sonho Que você quer realizar E depois entre em contato Com a agência Bora viajar Só mandar um direct Uma mensagem aí Ou pelo Instagram Então pelo nosso telefone 619-9449-9090 Porque Flávio Nós realizamos sonhos E nós precisamos saber Qual é o sonho O Celso já falou Que quer ir para Fortaleza Olha aí Gente de Fortaleza Nos assistindo O Celso aqui de Brasília Quer ir para Fortaleza Qual lugar você quer conhecer? Coloca aí para a gente Escreve nos comentários Mandar um abraço De novo aqui Para o pessoal A equipe Lá do Salão Maria Flor O Júnior A Cláudia A Mariazinha Que eu já falei Toda a equipe Do Salão Maria Flor Que está nos assistindo Então um grande abraço Para vocês São nossos parceiros Aqui também No programa Bora viajar Cuidando da apresentadora Fazendo aí Algumas coisas Para a gente ficar mais Apresentável no vídeo Ficar melhor no vídeo Então um grande abraço Para vocês Ana Castro Quer ir para o Texas Viu Flávio? Olha aí O pessoal quer ir para longe Vamos para o Texas Bora viajar É isso aí Flávio Será que você pode falar Alguma A gente tem muitas coisas aí Nos treinamentos Até como coach As ferramentas Que são utilizadas As ferramentas Você pode falar alguma aqui Ou explicar para as pessoas Tem alguma ferramenta Assim que pode Essas pessoas ficarem lá Olhando Imaginando o seu destino Vendo uma foto De onde elas querem ir Coloca uma foto lá Das Maldivas Ou do Texas Como a Ana De Fortaleza Como o Celso E aí é possível Através de uma ferramenta Já uma dinâmica A pessoa sonhar E realizar Através do poder Desses treinamentos Que você é especialista Vamos então Para a prática Vamos falar disso Pessoal Primeira coisa Eu falo Nas palestras Eu tenho ido a empresas Escolas Levar uma palestra De inteligência emocional Esse mês aí A gente vai fazer Cerca de 20 Empresas Visitadas Com essa palestra E tem uma parte Importante Que eu falo Para as pessoas Que é Quando você quer mudar Alguma coisa Na sua vida Você precisa De pelo menos Duas etapas Duas etapas Para simplificar A primeira delas É querer 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 Muito Só que muita gente Fala sim Que quer alguma coisa Mas não entra em ação Para realizar E eu costumo dizer Que existem critérios Para medir Se uma pessoa De fato Fala que quer E quer de verdade Ou se simplesmente Ela está acostumada A dizer que quer Porque é bonito Porque é legal Ah eu quero um dia Ser um milionário Uma milionária Ah quer mesmo Na palestra Quem é que gosta De ser milionário Todo mundo levanta a mão Eu falo Por que você ainda não é Por que você Eu estou falando Financeiramente Ah e aí é a hora Que você tem que se deparar Com os desafios E aí entra Buscar conhecimento Entra sair da zona de conforto Porque mudar dói Para alcançar as coisas Entra fazer o que precisa ser feito Pagar o preço E buscar ajuda Então são itens Que se você for pensar E for comparar Com tudo aquilo Que você já falou Que quer na vida Você vai entender Se você primeiro Quer de verdade Porque a gente fica Se iludindo Falando que quer Mas a gente não quer Porque é bonito Falar que quer Você quer viajar Ah eu quero Adoro viajar Qual lugar que você quer viajar Ah eu quero conhecer A Disney Ah eu quero conhecer Nossa mas tem um investimento Você conhecer a Disney Tem pacotes E pacotes Você pode passar lá Cinco dias Sete dias Pode fazer um pacote Que vá para outros lugares Ali perto também Os outros parques Enfim Tá Mas você quer de verdade Você já Buscou saber Quanto custa Uma viagem para a Disney Você já Perguntou para as pessoas Que foram para a Disney Como foi a experiência Você já fez um plano Para se organizar Financeiramente E para algumas pessoas Financeiro é o principal desafio Mas para outras pessoas Entra também Logística De férias Combinar férias Dos filhos Das pessoas que amam Ali para fazer Essa viagem junto Você já colocou Isso como uma prioridade E você Já está pagando O preço Para viajar para a Disney E pagar o preço Não é só o preço Do pacote Não é só o preço financeiro É o preço De de repente Para algumas pessoas Que de fato Tem o sonho De viajar para a Disney Vamos pegar esse exemplo aqui Pagando o preço De acordar mais cedo Dormir mais tarde De repente Ele Adquirir uma renda Essa Começar Executar uma atividade Para uma renda Essa E separar Isso aqui Isso aqui É para eu viajar Para a Disney É aquela pessoa Que de repente Já está estudando Um pouco o inglês Para poder não depender 100% de tradutor De outras situações Você está pagando o preço Então o primeiro passo É desejar É querer a mudança E qual é o segundo passo? Aí vem a diferença Entre as pessoas Que fazem E as pessoas Que não fazem A diferença das pessoas Que realizam E as que não realizam As pessoas Que de fato Alcançam sucesso Na vida E as pessoas Que não alcançam É que as pessoas Que não realizam As pessoas Que não alcançam sucesso Elas são empurradas Pelas ocasiões Pelas circunstâncias Se está frio Chovendo Eu não vou Para a academia Se a pessoa Não passa aqui Para fazer uma caminhada Comigo Eu não vou caminhar Se a pessoa Não me chama Para sair Se meu marido Minha esposa Não me chama Para sair A gente não sai Vai passando o tempo A gente não tem Mais aquele programa Junto Então são circunstâncias Dependendo das circunstâncias Eu faço São as pessoas Que não realizam Porque elas vão De acordo com a maré Agora as pessoas Que realizam Os grandes realizadores As pessoas Que tem grandes realizações Grandes feios Sucesso em diversas áreas Na vida São pessoas Que elas não são Empurradas Pelas circunstâncias Elas são Atraídas Por uma visão De futuro E essa visão Que visão é essa? O sonho Um grande sonho Um sonho Que seja motivador Atraente É como a Helena Começou a falar Ela já deu a deixa Ela já deu o spoiler Como é que você O que você faz Para realizar algo? Primeiro você sonha E sonha grande Você tem um grande desejo De conhecer um lugar Que vai demandar muito De você Um investimento financeiro Uma logística Vou dar um exemplo Para vocês Está no meu Quadro de sonhos E essa é a ferramenta Que eu já falo para vocês Tem um quadro de sonhos Um lugar Onde você coloca Imagens De sonhos De diversas áreas Da sua vida Saúde emocional Saúde física Prosperidade financeira Viajar Lazer Uma série de sonhos Sonhos materiais Sonhos profissionais Você coloca imagens Para que você fique Olhando para aquilo Está no meu Quadro de sonhos Por exemplo Viajar Pelas Américas Num motorhome Com a minha família E não pode ser um motorhome Pequeno Porque eu tenho Uma família De seis pessoas Eu, a Celiana Minha linda esposa Beijo, meu amor Meus quatro filhos Agora Por que que aquilo Tem que ficar na imagem Eu vou pegar o gancho Da Helena O seu cérebro Não sabe a diferença Do real Para o imaginado Algo que você imagina Para o seu cérebro Ele se confunde Com algo que é real Quer ver um exemplo? Por que que você chora Nos filmes De romance De pessoas que são emotivas Um filme mais Mais Sensível Um filme muito emocionante A pessoa chora Aí vem o tio Lá do interior Da nossa família E fala assim Maria É tudo mentira Maria Porque você está chorando Isso aí é de mentira Maria Mas por que que você chora? Porque o teu emocional Ele age a partir Do que o teu cérebro Processa E o teu cérebro Não sabe a diferença Imagina que na sua mão Nesse momento Tem um limão Aí pega na sua outra mão Uma faca Corta esse limão no meio Fica com uma banda De limão na mão Você está com uma banda Imagina Usa teu cérebro Imagina Agora pega esse limão Espreme ele Põe na ponta da sua língua Deixa umas gotinhas de limão Cair na ponta da sua língua Vai Deixa chegar aí gotinhas de limão Até eu salivei aqui Mas cadê o limão? O limão não está aqui Por que que você saliva? Porque o seu cérebro Não sabe a diferença Do real Para o imaginado Caramba E como é que eu uso isso? Eu coloco uma foto Da Disney Na minha parede Porque todo dia Eu fico olhando para aquilo O meu cérebro Vai criando imagens E sensações E para ele Isso é verdade E quando o teu cérebro Entende que algo é verdade Ele começa a tomar atitudes Conscientes e inconscientes Decisões conscientes E inconscientes Principalmente inconscientes Que te aproximam daquilo Essa é a grande sacada A grande ferramenta Quer alcançar alguma coisa na vida? Quer viajar para um lugar Que você acha que é muito difícil Às vezes até diz que era impossível Coloca uma imagem daquilo No teu guarda-roupa E olha para ela todo dia Coloca na proteção de tela Do teu celular Na proteção de tela Do teu computador Todo dia você olha para aquilo E em algum momento O teu cérebro vai criando E vai te conduzindo Inconscientemente A partir das suas decisões E ações Para realizar aquilo O que é importante Para você Que você quer ver realizado Na sua vida Use essa ferramenta Que ela é poderosa Uma ferramenta poderosa De realização de sonhos Inclusive viagens E aí Pegou a dica do Flávio? Vai viajar? Eu já vi aqui Que muita gente Quer ir para Ceará Para Gramado O Celso colocou ali Vários países Como é que é Celso? Ele quer ir para o mundo todo Então assim Muitos lugares Que as pessoas querem ir Querem conhecer Inclusive o Flávio Falou da Disney E Disney é um grande sonho De muita gente Não só de criança Mas de adultos também Por coincidência O Flávio nem sabe disso Eu acabei de participar De uma imersão Da Disney agora esses dias Com o meu amigo Heron Heron Duarte Especialista Ele já foi só 109 vezes para a Disney É especialista ou não é? Daqui uns dias O Heron vai estar aqui No programa com a gente Trazendo promoções Para você que quer conhecer a Disney Não perca Os próximos programas Heron Duarte Aqui com a gente Mas acontece Que o treinamento da Disney Foi incrível E eu mesma tenho o sonho De fazer o Cruise Line Que é o cruzeiro da Disney E agora vou fazer Que nem o Flávio Falou para vocês Vou colocar lá O navio Na tela do meu celular Aqui Vou ficar vendo todo dia Que eu vou fazer esse cruzeiro Viu Flávio? Maravilha Maravilha E ó Agora tem uma coisa importante Algumas pessoas vão ouvir O que eu falei E talvez pensem assim Porque essa é aquela hora Que vem uma vozinha Uma vozinha que sempre fala com você Uma vozinha que é o seu diálogo interno Nos nossos treinamentos A gente dá outro nome Para essa voz Que já é uma técnica de PNL Para lidar com isso Aí essa vozinha vai falar assim Conversa Só colocar uma imagem E daqui a pouco Eu vou estar na Disney Isso é papo de coach Isso é coisa de coach Que fica dando essas dicas Isso é gogó Entende uma coisa Quando você pensa isso E aí a primeira Aí já é uma outra dica de ouro Aqui para você Não é você que está pensando isso É um padrão de pensamento Arraigado nas suas memórias A partir de tudo que você viu Ou ouviu e sentiu Durante toda a sua infância E a sua vida inteira Que foi criando um padrão de pensar Então quando acontece algo assim Quando você ouve algo desse tipo Você naturalmente reage pensando assim Reage pensando assim Ah, isso é mentira Isso não funciona Até que você começa a ver pessoas Que usaram isso E depois começaram a realizar Aquilo que começou a acontecer Na vida delas Então Essa vozinha Ela demonstra Ela evidencia Talvez uma crença Que você tem De que ou não é possível Ou você não é capaz Não tem as condições de fazer Ou você não é merece Não, isso aqui não é para mim E quando você tem crenças Que bloqueiam Que te impedem Que te afastam Daquilo que você gostaria De ter realizado na sua vida A gente chama essas crenças De crenças limitantes Porque crença Ela pode ser possibilitadora Ou limitante Mas se ela está te afastando De algo que você quer Ter realizado na sua vida É uma crença Que está te limitando É um bloqueio emocional E antes de fazer Essa ferramenta Às vezes você vai precisar Entender Identificar E mudar o sentido Que você dá Para essas crenças E talvez sim Você merece Estar na Disney Não, mas não Na Disney não é muito Você merece Fazer um passeio Ali para o Nordeste Não, mas você merece Ir para a Chapeca Talvez você mereça Pegar a tua bicicleta E ir para um parque Aqui perto Para a Flona Ir para o Parque de Aguas Clas Às vezes nem isso Você está fazendo Então essa crença Ela precisa primeiro Ser identificada E ressignificada O que é ressignificar? Dar um sentido novo Porque se você não se sente merecedor Não sente que é possível Não acredita que é para você Não acredita que é possível Não acredita que você é capaz Você não vai fazer o quadro de sonhos E você E 97% das pessoas Não fazem o quadro de sonhos E aí tem aquela estatística Que apenas 3% Ao máximo 5% das pessoas Realizam seus sonhos com frequência Por quê? Porque acreditam E ao acreditar Elas entram mais em ação Usando ferramentas como essa E muitas outras Porque primeiro acreditaram Primeiro venceram esse bloqueio E é isso que a gente ensina Nos nossos treinamentos Vencer bloqueios emocionais Com técnica Com exercícios Neurocientificamente comprovados Para ajudar as pessoas A mudarem a forma de pensar E quando eu mudo o meu pensamento Depois eu começo a mudar as minhas ações E quando eu mudo as minhas ações Eu altero os meus resultados E só mudando as minhas ações Que eu mudo os meus resultados É assim que você vai realizar mais Vai viajar mais Vai ser mais feliz E vai viver de forma mais plena Alcançando e vivendo sonhos Que você quer E que você merece Faz sentido isso Helena? Faz sentido Fazer essa jornada Para desbloquear crianças E para começar a realizar mais na vida? Faz todo sentido E para você que está nos assistindo Fez sentido tudo o que o Flávio falou? A Ana já disse que é melhor Sair imprimindo as imagens Dos destinos Vai imprimir tudo Espalhar no quarto Porque ela vai conhecer Todos esses lugares Então faz todo sentido Eu sou uma pessoa Que já viajei bastante Sou até conhecida agora Estão começando a me chamar Inclusive surgiu aqui na TVN Uma história de doutora viagem Porque eu sou chamada de doutora Porque eu sou advogada Mas como eu trabalho com viagens Agora uniram aqui na TV O doutora com a viagem Eu estou virando doutora viagem Não é Celso? Isso é a ideia aqui do nosso cameraman Do meu diretor Diretor Tem que ser doutora viagem Então já estou sendo apelidada aqui na TV Porque eu já viajei muito Já fui para a Ásia Já fui para os Estados Unidos América do Sul América do Norte Vários lugares do mundo E do Brasil Mas aqui no Brasil Imagina que eu já fui lá No Oriente Médio E nunca fui no Sul Eu não conheço a região Sul Do nosso país Então eu estou aqui em Brasília Conheço o Norte O Nordeste O Centro-Oeste Onde eu moro O Sudeste Nunca fui ao Sul E agora Flávio Eu vou realizar Inclusive com um grupo Lá de Fortaleza Olha que legal O pessoal em Fortaleza Realizando sonhos também São mais de 30 pessoas Que a gente formou um grupo Junto com o Raul E com a Bena Que está nos assistindo Lá de Fortaleza Em outubro Do dia 21 a 27 de outubro Esse pessoal vem de Fortaleza Eu vou aqui de Brasília Encontrar lá em Foz do Iguaçu A gente vai até Argentina Paraguai E vamos pedalar Vão ficar quatro dias São quatro passeios Durante dois dias Na verdade Pedalando lá em Foz do Iguaçu Em seguida Aliás Antes dessa viagem Dia 21 a 27 de outubro Eu estou indo para o Vale Europeu Aqui catarinense Santa Catarina Também Seis dias pedalando Então olha só Flávio Estou realizando o sonho De conhecer o Sul do Brasil Aqui pertinho Eu moro em Brasília E nunca fui Então faz todo o sentido O que o Flávio faz Eu vou em outubro Realizar o sonho De ir para o Sul Seguido 7 a 16 Vale Europeu Depois 21 a 27 Foz do Iguaçu Com o pessoal lá de Fortaleza Que eu não vejo a hora De encontrar com essa galera E ainda mais pedalando Flávio Você falou assim Ah, o pessoal Às vezes não vai ali Pega, vai pedalar ali Para Flona Que é a floresta nacional Que a gente tem aqui Bem do lado Inclusive aqui dos estúdios Da TVN Realmente do lado E tem a Chapada Imperial 30 quilômetros Da TV Aqui do Tagua Parque No Distrito Federal Em Taguatinga Para quem mora aqui em Brasília Pega sua bicicleta Não precisa ter dinheiro Como o Flávio falou Você tem que ter o desejo A intenção E tem que saber Como realizar Qualquer sonho Ou de ir na Chapada Imperial Que é aqui perto De 30 quilômetros Na Flona Ou no Oriente Médio No Sul Nas Maldivas Em Gramado Fortaleza O pessoal de Brasília Que é para Fortaleza Quem está em Fortaleza Que quer vir para Brasília E tudo é possível Então é só você saber Às vezes algumas dicas Tanto de inteligência emocional Que o Flávio está trazendo para vocês Como também as dicas de viagens Consultar um agente de viagens Uma agência de viagens Eu me coloco à disposição Meu contato está na tela para vocês 619949090 Ou pelo nosso Instagram Arroba Bora Viajar Viagens Turismo Mandar um abraço também Para o Ismar Que está entrando aqui Meu amigo Ismar Muita gente querida Aqui nessa live Já dei um abraço Para vários estados do Brasil Bem no comecinho A gente agradeceu A audiência de todo mundo Que está conosco E agora o Flávio Trouxe um vídeo Para ilustrar O seu trabalho O seu instituto E nós vamos assistir A situação foi extraordinária Sabe, foram dois dias O seu instituto E o seu instituto E o seu instituto E o seu instituto Incrível Maravilhoso mesmo Eu estou saindo aqui Impactada Impactada Dentro do meu relacionamento A gente entra de um jeito E sai completamente transformada E aí 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 Eu perdi um pedaço de mim Era testemunha De que meu pai Ele me olhava com amor incondicional A gente se entendia no olhar E Deus Quis levar ele Foi muito difícil Eu morri Sabe, eu morri Durante muitos anos Da minha vida E hoje Através da sua vida Eu quero te dizer Que eu vou renascendo de novo Essa experiência Com você Foi libertadora Tem uma viragem de chá Hoje Eu decido Abandonar o meu culto E aceitar Com amor E com gratidão Tudo que eu vi com ele Entendeu? E usar tudo isso Como trampolim Para eu ter uma sensação melhor Para eu amar mais Opa, opa Isso é um pouco Do que aconteceu Na última edição Do Ativação Ativação É o nosso seminário De inteligência emocional E o que acontece lá Como você teve Um pouco Conseguiu ver um pouco No trecho do vídeo Que foi transmitido O que acontece lá É que a gente Identifica Crenças Subconscientes Situações Experiências Que você viveu Na sua infância Que se tornaram Inconscientes E hoje Vem determinando Seu resultado de vida Situações Por exemplo Do que aconteceu Com a minha esposa Quando eu era pequenininha Ela ia de porta em porta Com a mãe Era a mãe tentando vender Umas roupinhas Que ela costurava Para aumentar a renda Da família E a mãe não conseguia vender Às vezes era humilhada Pelas pessoas Vinha, voltava chorando Minha esposa pequenininha Vendo aquilo Associou vendas A algo negativo E uma situação Num exercício No nosso treinamento Ela identificou De onde vinha O bloqueio de vendas Que ela tinha E aí Ao identificar De onde começou Nós fizemos Um outro exercício Que a gente faz lá Ela deu um sentido novo Hoje ela está vendendo As sessões terapêuticas Elas até para mim Só para você ter uma ideia Pessoas, por exemplo Que quando eram pequenas Elas não se permitiam Chegavam na casa Do vovô e da vovó Por exemplo Ela chegava assim Ah, essa menina Está tão saudável Bonita, gorda E tal De repente a pessoa Chega na fase adulta Não sabe Porque não consegue emagrecer Por quê? Porque tem uma crença Que veio lá da infância E está inconsciente Que ela associa emagrecer A não agradar as pessoas Que amam E não ter saúde E uma série de outras Crenças Que a gente identifica E ressignifica É um treinamento Com exercícios De impacto emocional Exercícios Para você Ressignificar Essas crenças E dar um sentido novo Isso é o que a gente faz No Ativação Nosso seminário De inteligência Emocional Tem momentos lindos Trabalha perdão Gratidão Merecimento Prosperidade financeira E muito Que uma pessoa Feliz E que viaja Por aí Realizando seus sonhos Precisa Às vezes Para desbloquear Uma questão E começar a ser feliz Se sentir merecedora E realizar mais É isso que a gente faz No Ativação Nosso seminário De inteligência Emocional É isso aí Se você quer saber mais Entra nas redes sociais Do Flávio Já estão aí na tela Arroba Flávio H.S. Sanches E também Instituto Realize Arroba Instituto Realize Oficial Entra lá E você vai Poder falar Com o Flávio Perguntar Saber mais Que é muito interessante Eu estou vendo Todo mundo está gostando Desse tema Meus convidados Aqui, gente É sempre assim A gente traz Às vezes convidados O pessoal fala Mas o que tem a ver Gente Viagens Um programa Bora viajar Ah, Helena Trazendo lá Inteligência Emocional Capoeira E tal Tem tudo a ver Vocês estão vendo Que tem tudo a ver Então realize Seu sonho De viagem Para onde você quiser Procura o Flávio E me procura também Arroba Bora viajar Viagens turismo Eu quero agora Que vocês que estão aqui Com a gente Hoje No Brasil todo A gente teve um problema De queda de energia O pessoal ficou sem energia Muitas reuniões Não puderam acontecer Caiu o link De todo mundo A TV também aqui Ficou fora do ar Durante o dia Para não atualizar Teve alguns problemas A nível Brasil Nacional Então por isso Nós não temos aqui Um número suficiente De pessoas Que a gente esperava Nesse programa Devido a queda de energia Mas para honrar Você que está aqui A Lúcia Reis Lá de Belém do Pará Paz e bem Um abraço para você Pessoal Desde o Amapá Desde o lado norte Até o sul do Brasil Nos assistindo Quem está aqui Com a gente Nessa live Vai ser sorteado Com os prêmios Que nós trouxemos Então coloca aqui Todo mundo Que está assistindo Agora ao vivo Escreve aí Eu quero Eu quero Eu quero Vai ter que especificar Como é que é Flávio Celso O pessoal tem que colocar Eu quero um vinho Deixa eu falar os prêmios Que eu não falei ainda Sorteia um Depois o outro Então vamos lá Nós vamos sortear Primeiro Uma garrafa de vinho Que a minha amiga Larissa Está trazendo de gramado Para você Que está aqui Nos assistindo Em seguida Vamos ter o sorteio De uma lata De chocolate De uma marca famosa De chocolate Lá de gramado Lá de canela Então vai colocar também Aqui o instagram De quem está nos Patrocinando Ofertando Esse brinde aí De chocolates Deliciosos E o Flávio Vai também Sortear aqui Um treinamento Um treinamento Para você Que quer conhecer Mais o trabalho Do Flávio Buscar o autoconhecimento E realizar os seus sonhos Quem sabe De viagem Então Celso Vamos lá Eu quero vinho Eu quero chocolate E eu quero O que Flávio Eu quero curso Eu quero treinamento Eu quero treinamento Escreve aí Quem quer vinho Quem quer chocolate Quem quer treinamento Eu quero vinho Eu quero treinamento Eu quero chocolate Vão escrevendo Todo mundo escreve aí Que a gente vai sortear Quem está ao vivo O programa já está acabando Estamos nos últimos minutos E os prêmios serão esses Vinho, chocolate Treinamento de inteligência emocional Que maravilha Você não perde Estando aqui com a gente Assistindo o nosso programa Bora Viajar E o pessoal está escrevendo ali Vinho Chocolate E o Flávio É quem vai fazer esse sorteio Flávio está na sua mão Sorteia aí para a gente Me avisa aqui Meu diretor Todo mundo já escreveu aí O que quer? Vamos lá Vamos esperar mais um minutinho Estamos aqui finalizando o programa Bora Viajar Hoje foi com inteligência emocional Na próxima semana Para quem já pegou as dicas do Flávio De como realizar o seu sonho de viajar Na próxima semana Quem quer ir para o Jalapão Não perca o programa A gente vai estar aqui com a equipe da Chutes Que fez uma parceria com o nosso programa E com a nossa agência Para trazer tudo sobre o Jalapão Inclusive eles estão lá Um grupo Conhecendo o Jalapão Fazendo belas imagens E vão trazer muitas dicas para a gente E ir para o Jalapão Então quem tem esse sonho De conhecer aqui no Brasil O Jalapão Mundialmente É um destino aí Que atrai brasileiros e estrangeiros Inclusive um lugar belíssimo Flávio Você já conhece o Jalapão? Ainda não fui no Jalapão Mas vai Agora você vai Com certeza Tá bom Não perde o programa da próxima semana Tudo sobre o Jalapão Em breve vamos ter um programa sobre a Disney Como eu já adiantei aqui Com especialista na Disney E agora o sorteio O pessoal tá escrevendo ali Eu quero chocolate Eu quero treinamento Eu quero vinho É bom que todo mundo quer alguma coisa A Maria Oliveira quer tudo Acho que ela escreveu ali Celso Desce aí Desce aí pra eu ler A Maria falou que quer vinho, chocolate, treinamento Quer tudo Não, não pode gente Escolhe um ou outro Né Flávio? Vamos lá então A Maria Oliveira Ela quer vinho e chocolate A Maria Oliveira Eu acredito que era aqui de Brasília Lá do Salão Maria Flor É a Mariazinha Então a Jade quer chocolate Jaqueline, viu Flávio Te elogiou bastante durante todo o programa Estava aqui A Jaqueline é da sua audiência, né Ela quer chocolate, viu Então vamos lá Vamos sortear Vamos sortear Vamos lá Vamos sortear Tô aqui com o chat, ó De forma aleatória Vou correr o chat Ainda dá tempo Se você quer ganhar um treinamento Que eu vendo por mil e trezentos reais Você vai ganhar totalmente gratuito Você pode agora continuar colocando Eu quero, eu quero, eu quero Coloca eu quero treinamento Se você quiser esse vinho maravilhoso e chocolate Coloca eu quero aí De forma aleatória aqui Vou correr o chat E o primeiro lugar que eu colocar o dedo aqui Vai valendo o primeiro chocolate, hein Vamos lá Correndo aqui, ó Aleatoriamente, aleatoriamente Sem olhar Coloquei Cadê? Vamos lá Temos a ganhadora Rose Silveira Ganhou o vinho Vai ser o vinho e o chocolate juntos? Não Então ganhou o vinho Tá aqui Eu quero o vinho Tá, Rose Silveira ganhou o vinho Vamos sortear o chocolate então agora? Vamos sortear o chocolate Vamos lá Correndo aqui Vou correndo aleatoriamente aqui O dedo correndo o chat aqui Quanto mais você colocar Mais você tem chance Ainda dá tempo Em três Dois Um Valendo aleatório Correu aqui Vamos agora É o chocolate? Chocolate O que eu parei Não tinha chocolate Vou colocar o mais Mais próximo aqui Cadê? O mais próximo aqui De baixo De baixo não tinha Vou sortear de novo Tá Quem quer chocolate? Aleatório Vou pegar o mais próximo Achei O mais próximo Antony O mais próximo Humberto Antony Isso aí Humberto Antony Parabéns Ganhou chocolate Gosto de canela, hein E agora Muito bom Agora o seu treinamento Treinamento Seminário de inteligência emocional Vai acontecer dia 28 e 29 de outubro Sábado e domingo O dia inteiro Pra você ressignificar as suas crenças Desbloquear Ter mais prosperidade Em todas as áreas da vida Correndo agora Treinamento do valor de R$ 1.300 Que você vai ganhar Completamente gratuito A partir de agora Correndo aqui o chat Coloca eu quero Ainda dá tempo Em três Dois Um Cadê? Opa Eu caí num chocolate Qual que é o treinamento Mais próximo aqui? Achei Paulo Roberto Alves Paulo Roberto Alves Cadê? Tá aqui Paulo Roberto Alves Ganhou o treinamento De inteligência emocional Seminário Ativação É isso Feito Parabéns É isso aí Sorteio aqui no ar Ao vivo Com esses três prêmios Maravilhosos Quem quer ir pra Gramado Que ganhe hoje Vai sentir o gostinho de Gramado Com o vinho direto De Gramado Chocolate de canela E o treinamento do Flávio Pra quem tá aqui em Brasília Vai receber também Entre em contato com ele A gente vai entrar em contato Com vocês todos Que foram sorteados aqui Nesse programa Nessa live Agradecemos a sua audiência No Brasil inteiro E diversos países Aí nos assistindo Agradeço o Flávio Convidado de hoje Que trouxe várias dicas De inteligência emocional De como realizar a viagem Dos seus sonhos Flávio Muito obrigada A gente tá já encerrando Não tem mais tempo O diretor já tá ali dizendo Que encerrou o programa Mas eu quero te agradecer Que você se despeça aí Dos nossos telespectadores Gratidão imensa Helena Gratidão imensa a você Que passou o seu tempo aqui Eu costumo dizer E agradecer as pessoas Por duas coisas especialmente Primeiro pelo seu tempo Que eu acredito que Tempo não é dinheiro Tempo é vida Então um pouco da sua vida Você dedicou a estar aqui Passar um momento com a gente Então obrigado pelo pouco da sua vida Um pedaço da sua vida Que você deixou aqui E o segundo motivo de gratidão É pela sua confiança Porque quando você para pra me ouvir Para pra ouvir Helena Pra ser audiência da TVN Você confia Você se predispõe Dando um voto de confiança E são sementes lançadas No seu coração Que vão criar frutos Eu espero te encontrar Daqui um tempo Vivendo uma vida extraordinária Maravilhosa Realizando seus sonhos E viajando muito Porque você pode Você faz Você realiza Porque você merece Seja feliz É isso aí Flávio Muito obrigada por ter vindo Aceitado esse convite Já tem convite aqui no ar Do Paulo Roberto Alves Que ganhou aí Um dos prêmios Ele quer Que você venha ao programa dele O programa Olho no Olho Toda sexta-feira Olha lá O convite ao vivo pra você Tá convidado Viu Flávio Então você vai voltar aqui na TVN Brasil Eu agradeço a audiência De todos vocês Até o próximo programa Toda terça-feira Às 20h Ao vivo Aqui pela TVN Brasil Este programa É uma produção independente E todo o conteúdo É de responsabilidade De seus idealizadores Primeiro lugar Absoluta TVN Tchau 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 Tchau